Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá né? Obrigado aí por todo mundo se inscrever no canal Vamos lá pessoal, as galinhas hoje, ontem elas colocaram 20, 125 ovos É um dia sim, um dia, passa uma semana vai colocar 20, 25 ovos Mas elas colocaram ontem pessoal, 125 ovos Então, se ela manter assim numa média, fica ótimo pessoal E eu vou juntar os ovos pra vender por fora Os ovos eu vou vender, tentar juntar pelo menos uns 700 ovos pra me levar Pra Rio Grande do Norte, numa feira Vender a cada um a um real, é um inscrito lá, mas eu quero vender a cada um a um real Então, a primeira feira com certeza vai ser um pouco mais ruim Mas quando você fazer a freguesia, será ótimo pessoal Então, a gente tem que ir atrás Eu tô vendo aqui uma caixa de ovo com 30, pessoal, por 20 reais Então, não é vantagem pra mim Tá? Não é vantagem A vantagem é eu vender cada um a um real Porque essa galinha é diferente, né? As galinhas caipiras, pais de caipiras, né? As galinhas que são ovo branco O ovo branco aqui, pessoal, na minha cidade tá custando 18,50 É... uma cartela com 30, tá? É... Rio Grande do Norte tá custando 22 reais Tá? Então, quase 22 Então, é só uma coisa que não bate, né? Um ovo desse aqui diferenciado Tá? É... Então, vamos lá Melhor? É... As galinhas Estão um pouquinho melhor Tá? Só questão de comer muito ainda, pessoal Tá? Não comer muito ainda É... Eu tô colocando capim pra elas, como sempre, né? E... tem outra coisa, pessoal Falar pra vocês É... Não sei por quê É... O que acontece As galinhas de manhã, elas ficam muito estressadas Pra sair Acho que vocês entendem isso, né? Quem tem criador sabe Passa por isso Entendeu? E... Pessoal, eu prometi a vocês que eu ia falar Quanto foi que eu gastei de ração Quanto foi que eu gastei de ração Mas eu não... Eu perdi o papel E vou tentar lembrar E vou fazer Por isso que eu procurei ontem Pessoal, bastante Não consegui encontrar Pra fazer o vídeo Termino Não fazer nem o vídeo ontem, tá? É... Eu desmibri aqui, pessoal A cama de galinha dela Tá? Tirei aquele saco ali, ó Só um saco daqui Da cama de galinha Tava muito alto, pessoal Eu não consegui arrumar Eu não... Eu não consegui arrumar A mannavalha Quando eu fui pegar O rapaz falou que não tinha essa semana Tá? Então eu vou aguardar Chegar meu dia Pra vir lá pegar E, pessoal É... Eu não consigo pegar muito Porque meu carro é pequeno Eu trago a mala dele Eu consigo trazer seis sacos Mais ou menos Cinco, o máximo, tá? É de seis a cinco Que eu consigo trazer Tá? É... Então é assim, tá? Pessoal Quem puder dar um joinha aí Agradeço muito Se inscreve no canal, tá? Agradeço muito ainda Mesmo E... A gente aprende no dia a dia Eu coloco a ração agora De manhã Coloco mais ou menos Um... Oito tipos de ração de manhã Medio eu coloco mais três ou quatro A ditada eu coloco mais quatro Entre quatro De ração É... Porque... Tem que colocar Para as valentinas Senão Vai ser estressado demais Então... Então... Eu tenho que falar isso aí É... Obrigado aí pra tudo Por tudo aí, pessoal Escreva no canal aí Um grande abraço aí Pra todos os meus inscritos Lenil do Rio de Janeiro, tá? É... O Nilson E assim a gente vai, né? É... Valeu, pessoal Grande abraço aí Dá aquele like aí Com o joinha Eu comento, tá? Eu demoro Mas eu respondo todo mundo Beleza? E... Pessoal Tem uns inscritos aí Do meu canal Que tá me dando ajuda do caramba Muita ajuda mesmo, tá? Umas informações legais Que eu não sabia Muito obrigado pra todos aí Que tá me dando ajuda Com a força mesmo, tá? Eu sou novato Com esse ramo aqui Quando a gente vai, beleza? Valeu, pessoal Um grande abraço aí Fica com Deus